Olá meus amigos do canal Chakra Justo, seja bem vindo aqui no nosso canal novamente Hoje eu vou dar uma dica para você estar plantando sementes de uva japonesa Conhecida também como pauzinho doce e tem vários outros nomes populares A dica é muito simples, basta você pegar várias sementes Você consegue, caso você comprar no mercado, você tiver algum vizinho que tem Você pega aí por exemplo umas 20 sementes, você vai jogar todas as 20 sementes no solo Você vai furar um buraquinho em torno de 10 centímetros de profundidade E você vai jogar todas as sementes nesse buraquinho, certo? E pode ser também no vaso, não precisa ser diretamente no solo Jogando essas sementes, você vai colocar um pouquinho de adubo Uns 10% só para ela ter mais força ao germinar Você vai jogar uns 10% de adubo, pode ser esterco natural E você vai cobrir, vai pegar esse buraquinho e vai cobrir Com 10 centímetros de profundidade e vai regar todos os dias Quando começar a sair as mudas, você vai arrancar as mudinhas com cuidado Você vai regar um pouquinho para a terra ficar bem úmida Para as mudinhas saírem com mais facilidade sem arrebentar as raízes Aí você vai puxar com cuidado e vai passar para o vaso ou para o solo Que é o lugar definitivo Quando elas estiverem em torno de 10 centímetros, 15 centímetros de comprimento Você pode retirar elas Você passa diretamente para o solo Aqui no meu caso, eu plantei no solo, está vendo? É a uva japonesa Plantei aqui pertinho de uma árvore bem antiga que eu já tenho aqui Olha só Uma árvore muito grande Essa árvore aí deve ter mais de 20 anos E eu peguei as sementes e plantei aqui pertinho para substituir esta árvore grande Que já está velha E quando ela for morrer, for secar Essa aqui vai substituir, vai ficar no lugar Está vendo? É muito fácil Depois que você fazer esse esquema aí Você planta no solo ou no vaso Você pode semear no solo, pode semear no vaso também E o aconselhável vaso tem que ter no mínimo 100 litros Porque a árvore cresce um pouco Só que no vaso ela não vai crescer como está essa aqui Olha só o tamanho desta árvore No vaso ela vai ficar menor, vai produzir também Mas vai ficar no máximo uns 2 metros e meio de altura Essa aqui está com mais de 15 metros O aconselhável é plantar no solo Por se tratar de uma árvore de grande porte Mas para quem não tem muito espaço Quer cultivar no vaso, dá também Mas ela não vai crescer muito Porque não vai ter muito espaço para as raízes espalhar E vai produzir menos também Mas você vai ter a frutinha na sua casa Então está aí mais uma dica para você no canal Chácara Justo Hoje mostrando para você aqui Dando uma dica de como está plantando uva japonesa Para você estar cultivando aí Está legal? Peço a você para se inscrever em nosso canal Deixar um like no vídeo E em breve eu posto mais vídeos para você aqui Está legal? Um grande abraço E até o próximo Valeu!